Fala meu povo, meu inscrevido e me inscrevido do canal Fado Viana Bom início de ano, que esse ano seja maravilhoso Vamos começando com os dois pés no chão Nada de só com direito pra você não tropeçar, né gente? E vamos mudar nossa rotina, como eu já falei Pra nós ter uns resultados bem diferentes, né? É assim que a nossa vida flui E aprender a usar o sim e o não durante esse ano, né? Principalmente as mulheres, né? Não é só elas, mas eu tô usando exemplo Porque as mulheres são muito mais atarefadas no dia a dia Sair de um trabalho, em casa tem isso e mais aquilo pra fazer Então, gente, você falar não Às vezes é complicado você falar não pro seu filho Pro seu pai, pra sua mãe, pessoa que você gosta Aí às vezes você falar não pra quem você não gosta Já é maravilhoso, né? Às vezes a gente fica até caçando um jeito de falar Então eu tô falando aqui a importância de você Dar um tempo pra você mesmo, né? Não falar não pra tudo E nem sim pra tudo, dosar, né? Pra você ter uma vida abençoada Um ano maravilhoso Então a primeira coisa que a gente tem que saber É usar o sim e o não, né? Essas duas palavras, elas são constantes na nossa vida E às vezes elas deixam consumidas, assim, no trabalho Quanto mais você faz, mas as pessoas querem te sugar Você faz uma coisa e tá pouco Você faz outra e tá pouco E aí você tem que começar a falar o não E saber falar não, eu não tô conseguindo Então, sendo muito consumido por isso Fala com ternura, com carinho Fala assim, então se você puder me ajudar Se for na sua casa, no seu trabalho Se tiver alguma coisa que a gente pode mudar aqui Porque eu não tô conseguindo Seja humilde em falar Não adianta falar sim pra tudo Ou não pra tudo Sendo que aquilo tá te prejudicando, né? Então vamos organizar a nossa vida a partir daqui Ótimo ano novo Tudo de bom Se você não é inscrito, se inscreva Mas aprenda bem Usar o sim e o não em determinada ocasião Sim, pra quem você gosta Determinada ocasião é bom É maravilhoso Determinada ocasião também Outro tipo de situação é ruim E o não é a mesma coisa Você só fala ele com prazer Quando você não gosta da pessoa Quando você gosta Às vezes você fala sim E se meta com uma complicação Fica consumido pela rotina Repetindo, deixe seu joinha Se você analisou bem Se você for inscrito, você se inscreva E aprenda a usar o sim e o não na sua vida Diariamente Fique com Deus, todo mundo